Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Ferbo Eterno do Pai, Luz da luz invisível, que dos vossos remidos Vigilante, cuidas Vós, artista do mundo e de todos os tempos O sinal divisor No silêncio da noite, renovai nosso corpo Que lutando cansou Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus Não consiga o marido seduzir os remidos Pelo sangue da cruz Quando o corpo cansado for de noite embalado Pelo sol me acalma De tal modo, adormeça, que ao dormir nossa carne Não cochile em nossa alma Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo E o conduz e mantém Com o Pai e o Espírito Vós reinai sobre os vivos Pelo século nos amém Aleluia, aleluia 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 Nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai-me em oração Filhos dos homens Até quando fechareis o coração Porque amais a ilusão E procurais a falsidade Compreendei que nosso Deus Faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá Quando lhe faço a minha prece Se ficar desrevoltados Não pequeis por vossa ira Meditai nos vossos leitos E calai o coração Sacrificai o que é justo E ao Senhor oferecei-o Confiai sempre no Senhor Ele é a única esperança Muitos aqui se perguntam Quem nos dá felicidade Sobre nós fazer brilhar O esplendor de vossa face Vós me destes ao Senhor Mais alegria ao coração Do que a outros na fartura Do seu trigo e vinho novo Eu tranquilo vou deitar-me Na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus Dá segurança à minha vida Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de agora Vim dizer ao Senhor Deus Nós todos servidores do Senhor E celebrais a liturgia no seu tempo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as nossas mãos ao santuário Bendicei ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e te serão O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do princípio, agora e sempre, amém Aleluia, aleluia Aleluia Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora Nosso servo vir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio Agora é sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Oremos Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo vosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém Regi na Celi Letale Aleluia Qui anu aquel meru Iscii formale Aleluia Amém.